Já existem ações da Secretaria de Segurança Pública em Goiás em relação ao uso de smartphones pela população? Ou seja, é possível a população, através de um smartphone, entrar em contato com a polícia? Sim, nós temos o aplicativo 9X Goiás, que foi desenvolvido aqui pela equipe de tecnologia, que está disponível tanto para os iPhones quanto para a tecnologia de Android. Esse aplicativo permite o registro de ocorrências, diversas ocorrências, diretamente à nossa central de atendimento, permite o envio de imagens, de fotografias, de mensagens de textos e tem também a funcionalidade da identificação do telefone celular da viatura policial mais próxima de onde o cidadão está. Então, diante de uma situação em que há necessidade de um apoio da polícia, o cidadão pode, através deste aplicativo, chamar a viatura mais próxima e receber dela o atendimento. É o uso da tecnologia para facilitar o acesso do serviço de segurança pública ao cidadão, para que o cidadão não necessite ter que deslocar-se a uma edificação da delegacia ou da polícia militar e que possa fazer isso através dos seus smartphones. É possível, então, através dele entrar em contato com a viatura mais próxima? Sim, ele tem esta funcionalidade, dentre outras funcionalidades, como o registro de ocorrências e o encaminhamento de informações à polícia.